Hoje, eu quero convidar você para uma viagem de volta aos anos 20. Vamos conhecer como é a experiência oferecida atualmente no icônico Expresso Oriente. Vamos conhecer um pouquinho da história e dos detalhes dessa que é uma das viagens de trem mais incríveis do mundo. Uma verdadeira máquina do tempo. O famoso Oriente Express, na sua versão original, foi o serviço de trem de longa distância que ligava Paris à Constantinopla, hoje, Istambul, e que operou até 2009. Desde essa inauguração, em outubro de 1883, a rota sofreu várias alterações, tanto por motivos de logística, quanto por guerras e questões políticas. O Oriente Express era uma vitrine de luxo e conforto, em uma época em que viajar ainda era difícil e até certo ponto perigoso. Ele é, até hoje, um dos trens mais luxuosos do mundo e teve entre seus passageiros milionários, artistas, membros da elite europeia e até espiões. Devido à fama, o Expresso do Oriente já foi citado em alguns livros e filmes. Mas, claro, a referência mais conhecida está no livro Assassinato no Expresso Oriente, escrito por Agatha Christie, em 1934. Em dezembro de 2009, o Oriente Express deixou de operar e a rota desapareceu das estações e plataformas europeias. Contudo, ele voltou como Venice Simplon Oriente Express, ou VSOE, um empreendimento privado da Belmont. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa empresa já já. Atualmente, existem algumas opções de roteiro para quem quiser embarcar no VSOE. A rota clássica liga Londres à Veneza, uma viagem de dois dias de tirar o folio. Nesse trajeto, você vai passar por fazendas no interior da França, por Alpes e Suíços, antes de chegar a Calais, a última parada na França, antes de entrar na Inglaterra. Cruza-se, então, o canal da mancha de ônibus e a viagem termina a bordo do British Pullman, um trem inglês que possui o mesmo padrão do trem anterior e que já teve a rainha Elizabeth como passageira algumas vezes. E há também a rota original do Expresso Oriente, de Paris a Istambul. Essa, uma autêntica aventura de seis dias até a borda do continente europeu. Nessa rota, há paradas em Budapeste e Bucarest, na Romênia, antes de chegar a Istambul, a única cidade no mundo que se divide entre dois continentes. Bem, agora falando um pouquinho da Belmont, que é a rede que atualmente opera o Oriente Express. A Belmont é uma empresa de hospitalidade bastante conhecida no meio e que, além do Oriente Express, administra icônicos hotéis pelo mundo, como o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e o Cipriano, em Veneza. Eles também operam safaris, restaurantes e alguns passeios de barco. Em abril de 2019, a Belmont foi adquirida pelo grupo francês LVMH, que são os donos da Louis Vuitton e de outras marcas de luxo. Em uma singela transação de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Agora um pouquinho sobre o trem em si. O trem é um ícone do designer deco e um símbolo incontestável das viagens de luxo. É um verdadeiro clássico. Cada vagão foi construído entre 1926 e 1949 e foi meticulosamente restaurado durante anos. Por isso que essa viagem é como está dentro de uma cápsula do tempo. Ele só é conjunto de vagões com mais história do mundo. Oferece uma experiência única, completamente diferente do que estamos acostumados a pensar como viagens de trem. Os detalhes de madeira polida, dos estofados e os acessórios antigos traduzem todo o luxo e elegância da idade de ouro das viagens de trem. Nessa composição você tem os vagões dormitório originais, além de três vagões de restaurantes e de um elegante vagão bar, que possui um piano e uma pequena loja. Há ainda placas descrevendo a história de cada vagão e os passageiros podem escolher entre uma cabine individual, dupla ou ainda reservar uma suíte. Incrível, né? Ao embarcar, há um mordomo de terno azul e dourado, dando as boas-vindas aos passageiros e orientando as pessoas a acharem as suas cabines. E todas as cabines são decoradas com detalhes à decor e madeira de cerejeira polida. Mas o que realmente impressiona são os detalhes referentes à restauração. Parece mesmo que a viagem se passa na época que os vagões foram construídos. E tem muitas coisas diferentes nas cabines, coisas que a gente não está acostumado. Por exemplo, há uma pia escondida em um armário de madeira no quarto. E até a forma original de estar descarga nos banheiros foi preservada. Nas cabines menores, que acomodam até duas pessoas, há um sofá que é transformado em camas beliche, preparados enquanto você janta à noite. As camas são, então, retiradas novamente depois que você toma o café da manhã. Um serviço magicamente discreto, que, claro, faz parte de toda experiência. E, de fato, toda experiência realmente tem a ver com a jornada. Enquanto a paisagem da Europa vai mudando lá de fora, você é convidado a saborear cada momento. Os pratos no Rent Express são cuidadosamente preparados pelos chefes, com cardápios sazonais e locais, com ingredientes escolhidos nos destinos pelos quais o trem viaja. E já que estamos falando das refeições servidas a bordo, no Venice Simplon Orient Express, o traje de gala para o jantar não é apenas recomendado, mas sim faz parte da experiência. Os passageiros são informados do dress code com antecedência. jeans e tênis não são aceitos durante o dia. E, para o jantar, apenas trajes formais são aceitos. E isso é levado bem a sério. É nessa hora que o ambiente no vagão muda completamente. Há um pianista e uma pequena banda tocando ao vivo todas as noites. Além, é claro, do movimento do bar, com o barman preparando bebidas criadas exclusivamente para o Orient Express. É, sem dúvida, uma experiência incrível. Seja para apreciar a paisagem, conhecer outros passageiros, ou escrever cartões postais. Isso mesmo. Eles distribuem cartões postais que podem ser colocados em uma caixa do correio no próprio treino. E que vai receber um selo especial do próprio Expresso Oriente. Que charme, hein? Vai dizer que não dá vontade de escrever uma carta para alguém. Olha, essa é uma daquelas viagens que eu ainda pretendo fazer um dia na minha vida. E depois que eu fiz a pesquisa para fazer esse vídeo, claro que deu mais vontade ainda, né? O fato deles terem recriado em detalhes os vagões da década de 20, além da forma como eles oferecem o serviço, fazem dessa uma verdadeira experiência de viagem. Ao embarcar no Orient Express, o passageiro estará embarcando uma aventura para os sentidos e para a imaginação, independente do trajeto. Uma experiência que vem encantando seus privilegiados passageiros há mais de 130 anos. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais do Orient Express? Deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Vou querer muito saber. Aproveita também, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!